Está lindo o trabalho que temos realizado. Nossa missão é levar as boas novas de Jesus e libertar os cativos. Foi um período que eu estava me sentindo que o meu poço não tinha mais nem fundo. Eu dormia pensando que não acordava no outro dia, viva. Eu passei a assistir só a graça. E eu vi que aquilo estava me alimentando. Eu já estava deixando mais de pensar em só morrer. E eu me tornei patrocinadora desde então. Porque aquilo que alguém estava patrocinando, aquela obra que para mim me servia de alimento, eu também poderia não só me alimentar, mas ajudar que alguém se alimentasse. E que inclusive hoje nós estamos aí nos 170 e tantos países, exatamente por causa de que tem alguém que se levantou para que essa obra fosse mais distante. Eu ficava vendo as pessoas dar até testemunho e falava, poxa, será que é verdade mesmo? Muitas pessoas, por ajudar a obra de Deus, ser próspera. Eu falo, poxa, eu também quero essa prosperidade. Eu quero estar na mesma fé, né? Um belo dia, Deus tocou no meu coração, faz o patrocinador e eu fiz. E veio uma bênção especial fora do meu orçamento, do trabalho que eu trabalho dia a dia. Eu acreditei que Deus faz a diferença naquilo que ajuda a obra de Deus. Todo patrocinador deve se alegrar com esta obra. Uma senhora da Rússia vivia uma situação semelhante à do Arthur, curado do pé torto aqui no Brasil. Ao assistir o testemunho dele, teve a fé fortalecida. Eu me chamo Marinê Rachaturi e moro em Moscou. A minha filha nasceu com a perna esquerda torta. Quando ela estava com um ano de idade, os médicos indicaram a ela uma operação para correção. Eles disseram que o processo de recuperação seria longo e difícil. E ainda não garantiram que a perna iria ser totalmente restaurada. Pedimos orações em sua página e confiamos que Deus operaria o milagre. Irmãos, a bênção chegou. Minha filha está completamente curada e restaurada. Agradeço muito ao Senhor, missionário. Deus está operando aqui na Rússia. Temos nos deleitado ao ver os feitos de Jesus. Os depoimentos confirmam que Ele continua operando maravilhas.